Eu defendo o Estado mínimo, menos atrapalhador, menos burocrático e muito mais eficiente. Eu não posso concordar com um Estado que queira inverter a ordem das coisas, um Estado que queira atrapalhar o desenvolvimento a todo preço. Nunca defenderei a ilegalidade, nunca defenderei criminosos em qualquer área. Mas um Estado que tem na força da sua economia, a agricultura, a pecuária, que alavanca o desenvolvimento num momento de colheita, num momento de safra, que estão os homens e mulheres trabalhando dia e noite para gerar oportunidade de emprego e riqueza para esse Estado, ter o Estado como atrapalhador, eu não posso admitir. A Secretaria de Estado de Fazenda fazer blitz coibindo, multando, atrapalhando o deslocamento de máquinas de uma propriedade para outra, neste momento, é um Estado que parece que só quer arrecadar e atrapalhar a vida do cidadão. Eu entendo que tem um cunho de fiscalização e até de segurança para proteger o produtor rural. Não dá para transportar sem nota fiscal uma máquina. Mas não pode chegar autuando, multando, 50, 60, 70 mil reais, porque está transportando de uma propriedade para outra sem multa. Já falei com o secretário de Fazenda, manifestei minha indignação e pedi a ele que tome providências para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Mantendo a legalidade, mas não atrapalhando o cidadão de bem desse Estado. Caso contrário, desanima quem quer trabalhar, desanima quem quer fazer a riqueza desse Estado acontecer. Eu sou Carlos Favro, vice-governador de Mato Grosso.